Pois é, estamos quase terminando os assuntos e vamos falar do que agora? Que tal nós fazermos que nem o teu cunhado falar um pouco de carro ou você não entende nada? É mesmo, eu gosto de falar de carro que tá louco. Então se você sabe bem mesmo, faça uma frase e use cinco nomes de carro. Mas vou fazer bem melhor ainda. Vou te contar uma história e no meio dessa história quero usar mais de 50 tipos de marca, modelo e nome de carro. Então quero ver, pode começar. Ah, você duvida? Então vou começar. Olha, outro dia me convidaram pra uma festa. Tive logo que correr, pois minha mulher reinou. A besta ficou tipo brava, atirou um taco de golfe e quis me dar uma corça. A celta falava sério, pois hoje pegou a faca e me fez corte. E ainda me deu um tapa no ouvido que parou minha audição. Foi de Rangéros Dente. Eu disse, vou embora. Ela falou, a estrada é ali, bom voyage. Com aquele griteiro apareceu nossa vizinha dona Mercedes, muito parecida com a Elba Ramalho. Foi ela que ganhou um prêmio na cena, 147 milhões. Viajou pelo mundo inteiro. Não sei por quanto tempo ela ficou lá por os lados da Europa. Conheceu Bonanza, Monza, Montana. Foi até Brasília. Curtiu a vista panorama de cima do Corcovado. Foi na praia de Ipanema. Curtiu as ondas. Ela alugou uma casa de veraneio e ela se assusta quando a maré abaixa e o sonho dela é conhecer Luan Santana. Mas voltando ao assunto da vizinha, ela chegou hoje e disse, vim aqui dar-te um conselho. Me disse, não astrague tua vida quando vê que traindo abaixo o casamento. Venha cá, jogue bola com os piá, faça um gol que já se anima. Vai ser o melhor para ti. Eu disse, é que o esporte é comigo mesmo. Vou convidar os piá pra nós ir jogar. Só se eles pagarem a gasolina, porque os caras vão com a gente e depois não querem saber dividir a despesa. Dito e feito. Logo que ela saiu, pegamos a belina, 15 pessoas. Quase que não come todo mundo. Daí apareceu a minha amiga, a Vera. Antigamente era pequenininha, nós chamava de Verinha. Agora cresceu, é a Verona. Ela chegou e disse, tá cheio, tem pra mais um. E ainda disse que ia com nós. Começou a fazer fusquinha. O Romeu, nosso colega, já ficou com ciúme. Eu disse, afá, Romeu, sossegue. Antes que eu te enfia teu uno e soco na cabeça, te afrocha as ideias. Mas ele quis disputar ela no paro ímpar. Eu disse, opa lá. Como adoro uma competição. Eu poderia passar até a perna, mas vamos lá então disputar no baralho, ver quem tira a carta maior. Difícil que me ganhe. Ou me garante que não vai roubar se for no paro ímpar. Ele fez uma careta, mas concordou. E ainda eu disse que o perdedor tinha que varir a belina por dentro. Porque eu vari antes de sair de casa. Mas sujou, porque ela é azul corcel. Peguei e atirei da cintura o saveiro, onde eu coloco minha chave. O fox, que estava no bolso, punha em cima da mesa. E disse, mas cadê-te, sua coragem? Chegou a ficar pálido. E a minha confiança doblou. Tirei duas folhas do baralho e disse, esse é teu e meu. Ele falou, vamos ver, sales primeiro. Eu disse, não, espere amarrar meu sapato. Tinha desamarado, né? Daí estava meu amigo Jó aí por perto. Eu falei, amara Jó. Depois de pronto, chegou a hora de virar as folhas. Pam, 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 pam. Eu virei a minha, era um as de copa. Bah, se dão dois ou três, eu perdo. Fiquei a pointer de ter um treco. Mas tive sorte, porque quando ele virou a carta dele, sabe o que que deu? Que foi a que deu? Deu rei. Fiquei a pointer.